Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto de Varsóvia, na Polônia. E o vídeo de hoje, eu quero falar sobre marketing digital. Sim. As pessoas sempre me perguntam, Rayan, qual é a próxima onda do digital? E eu respondo sempre que o digital acabou no segundo semestre de 2020. Gente, antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero avisar a vocês que o meu livro Décimo Milhão já está disponível em versão audiolivro, ok? E sobre o que é o Décimo Milhão? É sobre esse espaço de tempo entre 2018 e 2020, onde quem estava bem posicionado ganhou muito dinheiro. E eu estava bem posicionado, porque eu já tinha esse know-how de marketing digital, de monetização de conteúdo, desde que eu abri meu primeiro site, em 2009. Então, eu já tinha um pouco de experiência e eu estava com a faca e o queijo na mão, porque eu tinha público. E, basicamente, esse é um livro autobiográfico, mas ele é técnico, porque eu destrincho cada estratégia uma por uma, ok? Muitas das estratégias funcionam hoje. Então, é muito interessante você ter um prisma de negócios quando escutar esse livro. Só que a principal estratégia de todas não funciona mais, ok? Bom, o link está aqui embaixo, ele está em versão audiolivro, na plataforma da Colby. Então, estamos juntos. Bom, primeiro de tudo, o digital não acabou, tá? Hoje, o digital é dominado por ofertas black e golpes. Então, quem continua operando hoje em dia pode ter certeza que está dando golpe em pessoas inocentes da internet. Seja golpe de dropshipping, seja golpe de cassino, seja golpe de aposta, seja tipo golpe do Pix, como é que fala? Rifa, sorteio, essas paradas aí sujas que acontecem hoje em dia. Porque o pessoal do bem não está mais no mercado. Porque não tem mais lucro. Hoje em dia, quem tem lucro é quem faz coisa errada, tá? Agora eu vou te dar o grande divisor de águas para isso acontecer. E eu vou falar a exceção depois, tá? Então, vamos lá. Hoje, se ganha dinheiro na internet, está envolvido com um golpe. Ponto. E se você foi no evento da Qify lá, você sabe muito bem o que eu estou falando. Evento da Qify, Afiliados Brasil, em 2017, 2018, era uma coisa. Hoje em dia, é só CPA, cassino, aposta, OnlyFans, tipo coisa suja. Ou gray ou black. E assim, esse ano, eu fui na conferência Traffic and Conversion em Las Vegas. Geralmente, essa conferência é em San Diego. Uma cidade clean. Por uma ironia do destino, mudou para Las Vegas, tá? E, rapaziada, é meio que foi dominada por isso também. Eu já havia reclamado em 2023 que a conferência Affiliate World, tanto de Dubai quanto de Barcelona, deixaram de ser algo educativo para ser algo ensinando a dar golpe nos outros. De novo, seja através de cripto, seja através de opção binária, seja através de cassino, seja através de aposta, através de prostituição online, tráfico humano, essas paradas aí de OnlyFans e de dating. Cara, as maiores conferências do mundo foram de cá para lá. Pela mesma razão que o pessoal que era grande em 2019, 20, até um pouquinho de 21, ou pararam ou trocaram de time. Foram de cá para lá. E essa razão tem a ver com aspectos macroeconômicos, beleza? Vamos transportar para a época da pandemia, beleza? Pandemia, as pessoas tinham dinheiro a mais. Auxílio do governo. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, era, pode não fazer falta, pode, para você que está assistindo, pode ser muito pouco, mas 600 reais no bolso das pessoas fazia um estrago legal em termos de consumo. Esse é o número um. Número dois. A pandemia e o pré-pandemia foi época de juros baixos, tá? Juros baixos, tipo, você vai, Selic é 2% ao ano. Isso aí, para padrões de Brasil, isso aí é dinheiro gratuito no bolso das pessoas, especialmente no bolso das pessoas que estão investindo e empreendendo. Então, o melhor amigo do empreendedor é exatamente o juro baixo, ok? É, então, essa aí é a parte da demanda. Pessoas com maior poder de compra e com mais dinheiro na mão. A parte da oferta é o seguinte. É, 2019 era Rayan comprando anúncio e competindo com Pedro Sobral, com Érico Rocha, com Bruno Piscinini. Tipo, meus competidores eram do mesmo tamanho que eu, ok? Seguro essa informação. Bateu a pandemia. O que aconteceu? As grandes empresas que tinham isso aqui de orçamento para marketing, elas colocavam, tipo, 90% disso aqui em mídia tradicional, offline, televisão. E aí, com pandemia, todo mundo dentro de casa, elas foram obrigadas a, do dia para a noite, aprender a fazer anúncio na internet. E, rapaziada, tráfego, tráfego digital, nada mais é do que um leilão. É você competindo com pessoas com um bolso maior que o seu. Tá? Então, em 2019, eu sobrevivia, porque rodando 500 mil, um milhão de reais por mês em anúncio, eu estava ali pau a pau com Érico Rocha, com esses caras aí que também rodavam aí um milhão de reais por mês em anúncio. Bateu a pandemia, era eu rodando um milhão de reais por mês em anúncios, e aí apareceu Magazine Luiza rodando 50 milhões por mês em anúncios, Empiricus rodando 50 milhões, Americanas rodando 100, aí piorou, porque, assim, era... A gente estava competindo com o pessoal do e-commerce. Piorou quando veio o pessoal de banco e de corretora. Apareceu BTG Pactual, XP, Caraca, Avenue, e essa galera de banco comeu o pessoal do e-commerce que comeu o pessoal do antigo digital. Tá? Então, foi uma tendência que aconteceu não só comigo, não só no Brasil, mas mundo afora, é que o custo por clique, que é a principal métrica de quem roda anúncio, foi para o caralho. Então, se eu estava pagando dois, três, quatro reais por e-mail, olha a conta, tá? Eu estou pagando quatro reais por e-mail. A cada cem e-mails que eu capturo, eu faço uma venda. Então, eu estou gastando quatrocentos reais para cada venda. Caraca! Mas, cada curso meu custa dois mil reais. Tá? Se você tira o imposto ali de... por volta de dez por cento, eu tenho mil e oito cento... eu tenho... eu tenho mil e seiscentos menos cento e sessenta, não sei fazer conta, não. Quanto é mil e seiscentos menos cento e sessenta, rapaziada? Mil quatrocentos e quarenta. Tá? Mil quatrocentos e quarenta de lucro. O que aconteceu? Quando a variável custo por clique, esse quatro aqui, ele passa a ser vinte, e eu preciso de cem e-mails para fazer uma venda, eu estou no zero a zero. Dois mil o curso, mas eu gastei dois mil para trazer aquela pessoa. E, cara, realmente aconteceu isso. Tá? E teve um outro fator que foi a sofisticação do cliente, que é o seguinte. Putz, dois mil e dezenove, cara, eu estava vendendo monetização de Instagram sozinho. Eu estava vendendo monetização de YouTube sozinho. Eu estava vendendo nomadismo digital sozinho. Dois mil e vinte, por quê? Por causa do grande sucesso do Rayan e do fator inveja, cara, eu tive dez competidores em cada curso que eu tinha. Aí era Peter Jordan e um, aí era o bigode lá, que é meio passivo. Como é que é o nome dele? Tem uma mulher youtuber. paulo alguma coisa? Paulo, paulo cuenca, paulo cuenca, no Instagram, aí finte nomadigital, entendeu? Então, a sofisticação do cliente, que estava bombardeado por ofertas iguais à minha, ele fez, ao invés de vender uma a cada cem e-mails, eu fui vender uma a cada duzentos. E aí, rapaziada, a gente está falando de matemática pura. Estou falando só do meu caso aqui, beleza? Mas assim, o problema não foi só no Rayan, o problema foi geral. Você vê que as pessoas que estavam no mercado naquela época não estão mais, ou se estão, elas vendem uma coisa diferente, porque as pessoas do outro lado da tela ficaram saturadas de tanta oferta, tanta oferta de ganho de dinheiro online, tanta oferta, ai, curso online, ai, Hotmart, ai, Qify, tá? E quando o mercado satura assim, a taxa de conversão diminui. Então, o mercado tomou em taxa de conversão e ele também tomou em custo por clique. Então, tomar em taxa de conversão, você apanha da sofisticação do mercado. Tomar em custo por clique, você apanha dos grandes, tá? Você apanha da XP, do Banco BTG Pactual, do Itaú, rodando anúncio onde era você que aparecia. Tinha uma época, não sei se você lembra, na frente de todo o vídeo no YouTube vinha um anúncio meu. Por quê? Porque eu rodava um milhão por mês de tráfego. E não existia tanta gente rodando um milhão por mês de tráfego. Eu era muito bem tratado nas plataformas porque eu rodava muito anúncio. Hoje em dia, o cara que roda um milhão por mês de tráfego, ele é peixe pequeno porque essas contas grandes de empresas abertas em bolsa, ela tem um bolso muito maior. Eles captam dinheiro muito mais barato do que eu. Entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui com você é, quando vem uma nova onda, os pequenos surfam sozinhos. Tá? Igual no surf de verdade, tipo, descobriram um pico na costa sul da Namíbia. Cara, vai vir os pequenos ali, o pessoal local vai surfar a onda sozinho. E aí, depois, um blogueiro vai descobrir que essa onda existe e vai viajar pra lá. Tá? E aí, esse blogueiro acaba gerando inveja em pessoas grandes da praia dele lá no Havaí ou na Califórnia, porque viram os filmes da onda e tal, os caras vão ficar com inveja e eles vão tomar na violência. Tipo, eles são capazes até de sequestrar esse surfista, colocar uma arma na cabeça dele e dizer assim, ô arrombado, aonde é que você viu essa onda? me diz aonde é, qual é o aeroporto e quem é um contato que eu vou chegar. E o cara é obrigado a dizer. Quando os grandes descobrem essa onda, eles, além de surfar ela, eles vão colocar hotel, vão fazer desenvolvimento urbano, vão colocar resort, hostel, restaurante em volta daquela onda. E aí, quando os grandes dominam, a onda acaba. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso mercado, e não é só o nosso mercado. Isso aqui é qualquer mercado onde pequenos surfam e ganham dinheiro sozinhos. Tá? O que que a gente vê hoje em dia? Por causa da inviabilidade econômica de fazer o que a gente fazia em 2019 para vender curso e lucrar no marketing digital, as ofertas elas precisam ser mais agressivas. Tipo, ganhar dinheiro sem trabalhar, aposta, jogo do tigrinho, cassino. só que com oferta agressiva, você tem um efeito elástico. Você puxa o elástico muito forte para lá, você toma na cara. E, cara, as pessoas que ganharam dinheiro limpo em 2019, 2020, elas não estão dispostas a esticar tanto o elástico para tomar na cara assim. Eu vou te dizer o porquê. Porque quem ganhou dinheiro em 2019, 2020, está muito bem de vida agora. Tá? Era muito dinheiro que a gente ganhava em 2019, 2020, 2021. Era muito dinheiro. Então, você vê que as pessoas meio que puxaram um freio de mão porque não estavam dispostas a fazer ofertas tão agressivas ou vender golpe para a sua base de clientes. E agora a exceção. A exceção das pessoas que sobreviveram e continuam aí hoje em dia são as pessoas que usaram essa onda aí, onde estava barato rodar anúncio, barato captar lead e barato gerar autoridade para si mesmo para criar uma base gigantesca. E hoje em dia eles vivem daquela base ali. Ou na recorrência ou fazendo aquela própria base trazer mais gente para a base. Tá? Não dando dinheiro para o Facebook para o Google para converter e-mail e tentar converter esse e-mail em cliente. Esse jogo aí era jogo da época que o juro estava baixo, da época que os clientes não estavam tão sofisticados e vacinados para ofertas na internet. Então, rapaziada, o que sobrou? Sobrou golpes. Por quê? Porque, cara, para você, nessa matemática aqui, você que estava acostumado a ganhar 200%, agora fazendo a conta inversa, tipo, cara, a gente tinha 60, 70% de margem pós-imposto, margem de lucro líquido, free cash flow. Tá? E aí, quando você vai de 70% de margem para 15, 20% de margem, cara, ainda é um puta de um negócio, você está imprimindo dinheiro, só que você compara esses 15% de margem de lucro com os 70% que você tinha e você fala assim, mano, quer saber, quando está dando aí a Selic e PCA mais 7, cara, eu vou deixar meu dinheiro parado aqui e ele vai crescer mesmo assim. Então, é uma faca de dois gumes, tipo, você não investe porque o juro está alto, porque você não quer tirar o teu dinheiro e queimar aqui para ganhar 15% de margem, sendo que se você não arriscar nada, você vai acabar ganhando ali 13, 14% sem risco. Tá ligado onde eu quero chegar? Então, é uma questão mais macroeconômica e geopolítica do que qualquer outra coisa. Tá ligado? então, eu queria saber o que vocês acham aí dessa história, tá? Eu altamente recomendo você clicar nesse link e escutar o audiolivro do décimo milhão, tá? Eu conto com nomes, todo mundo que me deu golpe, todas as tretas, a época de podcast, a época de coube, fraternidade e tal. e aí você me pergunta, Rayan, qual é a nova onda do digital? Rapaziada, eu quero deixar bem claro pra você que o mundo, ele não é estático, tá? Eu não vendo, eu podia muito bem ganhar dinheiro vendendo o curso que eu gravei em 2019. Eu ainda quero ser normal digital, mas cara, não é momento pra isso, porque o mundo não é estático. com a pandemia, as pessoas se acostumaram a trabalhar de casa, então esse mercado do nômade digital, de prestar serviço à distância, de trabalhar remoto, ele saturou também, entendeu? Então, porra, se você ficar perguntando qual é a próxima onda do digital, próxima onda do digital, você vai, cara, tentar pegar a única loura de olho azul no meio do Maracanã, na torcida do Flamengo. É um monte de macho, urubu, feio, fedorento, em cima de uma mulher só, tá? Então, pra eu te responder qual é a próxima onda do digital, eu digo pra você, a próxima onda do digital é trabalho analógico. A gente já falou aqui em outros vídeos, trabalho analógico, trabalho braçal, trabalhos cuja média de idade do trabalhador atual, ela tá alta. Eletricista, não tem eletricista nem mestre de obra abaixo de 50 anos. Chaveiro, mecânico, por que que eu falo da média de idade? Porque esse pessoal vai se aposentar e vai bater as botas. E não tem replacement, não tem substituição. Então, os poucos que tem nesse mercado aí, eles vão nadar de braçada e já estão nadando de braçada nos países desenvolvidos. Porque essa onda bateu nos países desenvolvidos antes de bater no Brasil. No país desenvolvido, cara, você não tem noção quanto um eletricista, um bombeiro hidráulico, um porra, um mecânico ganham. É dinheiro, tipo, papo de 300, 400 mil dólares por ano. É muito dinheiro que esse cara ganha. 30 mil dólares por mês, tá bom não? 120, 150 mil reais por mês não tá bom não? Tá? Então, eu acredito que o mundo, ele não é estático. As coisas mudam. Tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda. Então, porra, a pandemia, as taxas de juros, a entrada de grandes empresas no mercado mudaram o mercado. Mudaram. Tá? Ou você desce lá embaixo no submundo e faz merda pra lucrar ou você continua ali fazendo coisa limpa pra lucrar menos ou você pega o dinheiro que você já tem, coloca no investimento Selic, IPCA, mais sete que tá pagando aí e fica de boa em casa. Tá? repito, o mundo, ele não é estético. Rapaziada, vocês que são aí do setor, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, por que que a margem de lucro de 2019, 2020, do mercado inteiro era melhor do que agora. Se você concorda comigo que tem a ver com a sofisticação do mercado, que tem a ver com o juro baixo, que tem a ver com o leilão do custo por clique no Facebook, no YouTube, que tá impossível competir com os grandes, coloca aí embaixo. Tamo junto, é só o começo.